Hoje eu vou comer novinha, hoje eu vou comer novinha E aí DJ Kenneth, tu é o brabo por que meu bom? Tá deixando as piranhas com sede? É mal em fi, é mal em fi O Kennedy o brabo vai explodir tua xéria Ela quer ganhar na tcheca, quer ganhar na tcheca A noite inteira suadeira, o pau quebrou nela Gêmea nela por cima, rebolando e ela sente enlouquecida Ela vai descendo o cabo sentada Vem batendo, batendo, batendo Vem batendo, 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 batendo Hoje eu vou comer novinha, hoje eu vou comer novinha Tão pequenininho O Kennedy o brabo vai explodir tua xéria Ela quer ganhar na tcheca, quer ganhar na tcheca A noite inteira suadeira, o pau quebrou nela Gêmea nela por cima, rebolando e ela sente enlouquecida Ela vai descendo o cabo sentada Ela vem bater, 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 bater Vem bater, 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 bater Vem bater, 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 bater Vem bater, 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 bater Vem bater, 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 bater Tchau, tchau.